A gente muda de assunto agora para trazer a notícia de que o hospital que atendeu a atriz Clara Castanho negou o acesso ao prontuário médico da artista para o Conselho de Enfermagem. O Hospital Brasil alegou que está colaborando com as autoridades e que forneceu a lista de pessoas que atendeu a paciente. Disse também que o prontuário foi negado porque o documento é de propriedade de Clara e que só pode ser fornecido com a autorização da jovem ou com uma ordem judicial, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Enfermagem estão apurando a denúncia de que uma enfermeira teria vazado informações confidenciais sobre o parto de Clara Castanho no hospital. A atriz falou em carta aberta nas redes sociais que descobriu a gravidez próxima ao dia do parto e que resolveu doar o bebê de forma legal porque havia sofrido estupro e não tinha condições emocionais de criar a criança. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e segue em investigação também pela Polícia Civil.